Fala galera, tudo certo? Estamos aí hoje mais uma vez no Autódromo Internacional de Tarumã para mais um evento de arrancada dessa vez é um evento fechado então é um evento particular e eu vim aí fazer algumas imagens tem bastante carro legal, bastante carro forte bom, então vamos acompanhando aí que hoje o negócio vai ser da hora bom, estamos chegando no box aqui dos brothers precisado que eu vim acompanhar Staveiro 158 Chervete 154 Chervetão lindo demais até aí, daqui a pouco a murizada já está indo para a pista isso tem placa, é de rua né? ali está sem placa, mas veio rodando aqui cara, isso aqui é um absurdo acho que eu gravei no outro vídeo esse negócio que anda demais, anda demais 4x4, preparar tudo o que dá aí gurizada, estamos indo lá para alinhar agora de Chervete, estamos aqui com o PC Chervetão turbo, OHC injetado projetinho sensacional, o carro está lindo e vamos começar agora os trabalhos esterça pouco, graças a Deus esterça pouco, graças a Deus puta que pariu, que negócio é foder dos absurdos que a gente tem aqui hoje esse aqui eu acho que é o maior de todos Opala Blue Shark cara, esse carro aqui é um absurdo vou filmar depois do tempo dele, mas é um carro muito forte tem até o trailer dele aí a brisada aí vou filmar a passagem dele depois vou mostrar um pouquinho mais do Chervete motorzinho OHC, cofre limpo, lindo olha só que coisa linda pintadinho turbininha tá bem bacana, agora a gente vai gravar por dentro para o piloto puxar de novo esse cara acha que a arrancada é fácil, né o que que deu aí, meu? alavanca, trencou tudo vai ter conserto? tem, então vou mandar já Chervete? Chervete se não incomodar não é Chervete aí, ó coisas de arrancada deu alguma coisa na alavanca ali, ó que mesmo os caras desmontam arrumam, botam um lugar e vai de novo só veram a mesma coisa você também tá ajustando alguma coisa que deu ali e é assim sempre tem uma coisinha tem certeza do que é essa vida de Cherveteiro pra ti, Samuel? não sei, cara eu sou com merda cada vez que eu venho no evento eu fico um pouquinho mais desmotivado mas é brincadeira tem que levar como se fosse uma brincadeira aí brisada, meio dia fizemos alguns vídeos já grisada já deu algumas puxadas e paramos pro almoço gravei bastante coisa com o celular agora de tarde vou tentar gravar mais com a GoPro e tamo aí, ó hora da comida ali esperando primeiro na fila, ó ficha 1 já tá rolando a carninha que beleza, hein? que que vai ter de bom aí, grisada? em treveirinho, né? em treveirinho? em treveirinho fala aí, PC tu tá tímido, meu? ele fica tímido ele fica tímido ó, tá bonito isso aí, hein? aí o ficha 1 já esperando aqui, ó e a parte mais legal do evento que é a resenha colorizada sim, ele falou e aí, meu? qual é a boa de hoje? tudo certo tudo certo a boa é saber o Black tudo que dá, olha ah, então vai vir o tempo então oremos, oremos estamos na expectativa expectativa o Black falou nela já comemos e agora voltamos aqui pra pista pegar mais umas passadas tem umas coisinhas legal ainda quero ver se eu consigo chegar ali no estande de puxar e deu ruim pra trocar uma ideia com os caras e falar sobre o carro por enquanto vamos acompanhando os amigos aqui ó Paulo César PC vai entrar na fila aqui agora pra dar mais uma puxada e aí, meu? deu bom? vamos testar agora pra ver se ficou boa agora vai agora é pra ir então tá bom agora eu vou de carona agora eu vou de carona vai de carona agora? e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus. Tchau. 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 Os projetos fazem questão de mostrar, de explicar, de comentar o que tem os carros. E isso é muito legal. Chevette Chucky, motor AP. Massa. Tem mais coisa legal por aqui. Gol. Isso aí, galera. Já se preparando para ir embora. Alguns ainda vão aproveitar. Teoricamente o evento está até às 6h, 5h e pouco agora. Então, mais alguma coisinha ainda vai. Gol do Clayton. Pelo visto já está se preparando para ir embora também. Acho que não veio o tempo que ele queria que viesse. Mas, primeira passagem desse motor. Motor novo, recém montado. E então faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Acertar o carro, acertar os detalhes para vir o tempo que os caras querem. E aí, gurizada. O pessoal já se organizando para ir embora. E é muito legal. Tu para no box para conversar com a galera. E os caras estão dispostos a falar sobre o carro, falar sobre o projeto. Curtem. E a galera se interessa pelo negócio. É isso aí. Chevette acho que não anda mais hoje. Olha só. Isso aqui é legal. O que tem que ir? Muito massa. Tamanho da turbina. E está bonito, né? Carinho legal, cara. De quem é? Muito massa. Muito legal. Vou descer lá que o Cobalt vai andar de novo. Vou pegar mais uma passada dele. E aí E aí E aí, gurizada, finalzinho do dia já, quase encerrando os trabalhos por aqui, já vai ser quase 5h30. E os amigos estão indo embora. Aí, ó, mais um. E aí, meu, já se vai? Valeu a parceria hoje. Nós. Na próxima vamos melhorar. Vamos, Dali. E aí, satisfeito com o dia hoje? O Chevette, a caixa abandonou nós, mas vamos providenciar a outra agora, pro próximo evento. Faz parte, né, meu? Mas é isso aí, tô andando bastante, né? Andei bastante. Isso é o que vale. Brinquei bastante, vou pra casa com o Chevette andando. E voltei andando, que é o mais importante. É de rua e anda na rua. Isso que é o mais importante, é de rua e anda na rua. Ó o HC. Turbo, tudo que dá. Turbo, tudo que dá. FTzinha. 450, oito biquinho. Tem coletorzinho da Expert. Só que a turbina é da Barbie, né? Ah, a turbina. 40 é dois, que de lirinha. Mas faz parte, né? Uma hora vem maior. Mas muito massa. É o projeto. Muito massa. Aí, andou bastante hoje, né, meu? E aguentou? Tirei andei, acho que deu umas oito, nove passadas, acho. Aham. Aí, foi e voltou, foi e voltou. E o motorzinho ali não negou nunca, né? Motorzinho, balaço. Tá, meu, me diz uma coisa, meu. Câmbio forjado. Original. Diferencial, original. O cara é louco, né, meu? De chevette turbo. Ah, mas pelo menos bielinha é forjado. Não, biela é original, pistãozinho forjado. 2,2 kg de pressão no Buster. Tá bem bom, né? E andou o dia inteiro e vai voltar pra casa andando ainda. É o plano. Bom demais. Aí sim, né, meu? Aí é legal. Isso aí. Feito. Aí, gurizada, já se preparando pra ir embora. Esse aqui andou muito hoje. Quantas passadas? Ah. Várias, né? Estou acertando de rádio alto, que andava com o deslique, né? Eu me dei umas cinco, seis, acho. Deu bastante, né? Passou bastante. Mas é pra acertar a saída do alto, né? Aham. Como é que está o projeto aqui? O que tem de bom? Aqui está com uma G40. Perguntar o que tem de bom. O carro já é tudo de bom, né? É. Não, mas ando com uma G40, motor forjado. Veio 930 de roda aí. 930? É. Aí depois dos 100 metros dá pra desterir a potência. Só a saída do carro mesmo que é mais complicado, de radial, né? Cara, a passada dele de slick estava sensacional de ver. É, não. É, eu vi em sexta-feira passada que eu consegui dar só uma, né? Mas aí começou a chover. Mas eu acho que nessa que eu dei, acho que foi 6.01. Mas lá começou a melhorar, porque quando estava a receita, começando a emborrachar a pista. Sim. Muito massa. Cara, o projeto está sensacional de olhar de fora, assim, é muito massa. Tá divertido. Depois eu te mando as imagens que eu fiz. Isso, obrigado. Dale. Feito, meu querido. Valeu. Vamos aí. Meu, só valeu. Baita evento, viu? Caralho, mano. Estou indo lá agora. É os guris. Beleza? Estou indo lá para o PC. Eu estou de moto, na verdade, mas eu vou ir com ele. Ah, vai dar um... É os guris. Fechou? Então tá, meu. Só valeu. Baita evento, viu? Fui na semana que vem de novo com ele. Aham. Nois. Falou. Bom, gurisada. Bom, gurisada. Esse foi o evento, então. Bastante carro legal, bastante passada. Carro forte. Muita gente bacana aí, organizada pelo nosso amigo Clayton. Vencedor do Campeonato Gaúcho na categoria 7 segundos. E é isso aí. Estamos encerrando mais um evento de arrancada aí. Se tudo der certo, virão outros mais. E estamos indo lá. Valeu. Até o próximo vídeo. É nóis.